Chama o espírito dos nossos ancestrais, dos grandes pajés que já se foram, chamando a força do cocá que os pajés usavam, né? Os pajés usavam no ritual, ganhava o áster, dançava com o seu chapéu em perna de arara, de arara azul, então chama toda essa força do nosso antepassado. Música 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 Música